Amarela Olha as intensidades Olha isso Amarelo Frio e neutro Ou melhor, quente, frio e neutro Amarelo, frio e neutro Ai que felicidade Será que ilumina? Tá vendo a diferença? Não, acho que é isso Agora ficou estourado Calma, dá um tempo e volta lá no outro É que tem que dar um tempo que deu uma estourada E aí Calma Vai, agora ele tá pegando Essa é a branca? A branca Outra, vai A neutra E aqui, gente Ah, ilumina, pega bem Bom, vai melhorar pros vídeos, né? Sério É um dos meus sonhos sendo realizados Pra quem não sabe Ouviu os vídeos antigos Muito antigos do canal As fotos antigas que eu tenho Eu tenho uma ring light lá no Brasil Que é enorme Que meu pai fez E foi incrível da parte dele fazer isso, né? Ele se forçou Fez realmente uma ring light Assim, cortou toda a madeira Fez tudo Botou os soquetezinhos pro Pra cada lâmpada Botou o fio Fez tudo Só que era muito grande Eu não tinha como trazer pra cá Só que eu queria muito Porque fazia total diferença Assim, ela é muito grande Assim, tinha umas lâmpadas mesmo Então, quem sabe Quando a gente for visitar o Brasil Eu consiga trazer ela Porque ela é muito boa mesmo Faz toda a diferença E acho que no quarto que eu tiver Pra realmente fazer meus vídeos No escritório que eu tiver Vai ser total diferença Então, já aqui, né? Por enquanto Essa aqui vai quebrar o galho E essa aqui foi muito barata Em relação ao normal Que ela foi em 30 euros Mais ou menos Foi 27, 24 Mas tem também o frete Então, dá mais ou menos uns 30 euros Tem umas maiores Que são aquelas que normalmente a gente vê As youtubers usando Que ela é 100 e poucos euros Mas nesse momento Essa daqui Até pra não ser um trambolho também Porque vocês sabem que não tem espaço Aqui no quarto Então, pra mim, vai ser ótimo E é mais um sonho realizado De melhorar os vídeos pra vocês Uma eternidade depois Oi, gente Agora é 1h17 da manhã O Gabi tá de férias agora E ainda o lugar onde o trabalho tá fechado Então, a gente tá numa... Assim, né? Ainda acordando tarde E dormindo tarde E hoje, agora, gente Eu tava trabalhando Fazendo as minhas coisinhas Meus vídeos E o Gabi tava jogando E quando a gente perceberam Uma hora da manhã A gente não tem o que comer A gente tem que fazer arroz Até tem, né? A gente tem arroz e feijão pra fazer e tal Só que, como você sabe A gente mora num apartamento Com mais pessoas Então, é difícil Da gente conseguir fazer uma coisa Sem fazer barulho Então, a gente não queria fazer barulho e tal Então, a gente decidiu ir no MEC E eu vi que o único MEC que tá aberto é o das Antas Até as 2h da manhã O MEC O MEC das Antas é o que tá aberto Até as 2h da manhã Então, a gente vai lá E eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai pedir O que será que eu vou pedir o que sempre Porque tem vários MECs por aqui Mas a maioria fecha à meia-noite E eu vi que esse único Fechava às 2h da manhã Dois mil anos depois Dois mil anos depois Amanhã Bom, gente Se eu e o Gabi estamos aqui A gente ia ir no super E olha o que a gente achou no lixo Tá bem novinho Bem mozinho Não combina com os nossos móveis Que a gente tem Né? Mas fazer o que? Normalmente do lado das casas Tem esses lixos assim, ó E as pessoas vão deixando móveis E coisa Inclusive a gente Quando trocou de cama Deixou a nossa cama aqui E agora o pessoal Deixou esses aqui também Olha só Bem novinho Top Gente, olha como é que o trambolho Ficou aqui no quarto Ficou muito grande Olha onde é que é o nosso gorda-roupa E olha onde é que ficou isso Mas pelo menos a gente tem Oito gavetas Pra espalhar a nossa bagunça Ainda mais Mas pra uma coisinha Que foi achada no lixo, né? Tá valendo muito Tá valendo muito Três dias depois Hoje É um novo dia De novo tempo Não, tô brigando Olha Hoje é um dia Que estamos cheios de cocô no carro Olha, vocês estão vendo aqui Esses cocôzinhos A gente deixou o carro Embaixo de uma árvore E tá cheio de cocô Então a gente veio limpar o carro Aqui É um lugar que tu É um self-service De limpeza Aí o Gabi põe as moedas Ali naquele coisa Que vocês estão vendo aí E aí ele dá tipo um timer E aí ele vai também Naquele troço Que o Gabi tá segurando Vai liberando Coisas pro Pra lavar o carro Sabe? Então tem lavagem Pra lavagem E não sei o que Tem várias coisas E por tempo limitado Conforme o dinheiro Que tu vai colocando Ali acho que é 160 segundos Alguma coisa assim E olha essa cena O Gabi lavando o carro E eu aqui dentro Porque eu não sou boba Nem Não, porque eu tô com preguiça De sair do carro mesmo Mas é uma coisa bem legal Assim A gente achou que era Muito difícil Pra mexer na máquina Mas é sempre assim Essas máquinas Sempre são super fáceis Só que A gente acha Que é um bicho De sete cabeças E acaba adiando A vez que a gente vai Mexer nelas E quando mexe É muito fácil Bom, gente Eu queria falar com vocês Um pouquinho sobre Aqui em Portugal Desde o dia 15 Não, desde o dia 18 Eles já estão abrindo Várias coisas Inclusive as creches Tá? Então Pra quem não sabe Eu trabalho numa creche E eu ajudei lá O pessoal a limpar Tudo Só que Como iam muito poucas As crianças Nessas primeiras semanas A minha chefe Acha melhor Irem poucas educadoras Então Nesse primeiro momento Realmente não tinha porquê Eu ir Pra exatamente diminuir O número de pessoas Lá dentro E circulação de pessoas Então eu continuo Em casa Indo só no supermercado Inclusive agora A gente foi no super Por isso que a gente Veio aqui O Gabi tá de férias Esses diazinhos E se tudo der certo Sexta-feira Hoje é quinta Amanhã É sexta Eu vou ter uma super Novidade pra vocês É uma coisa incrível Que vai realmente mudar As nossas vidas E eu quero muito Falar pra vocês Mas eu vou falar Óbvio Só se der certo E o que mais? Ah tá Daí eu tava falando Do Corongas Pois é O Corongas Aqui tá diminuindo Bastante Pelo que eu entendi O número de contágios Então eles estão realmente Controlando mais aqui Acho que Portugal tá em Sei lá Décimo sétimo lugar Nos Ou vigésimo sétimo Sei lá No número de Pessoas contaminadas E crescendo Mas crescendo muito menos Do que em outros países Acho que por isso Que eles resolveram Tomar essas medidas E também é claro Que tem muita pressão Das empresas Pra que abra Porque é um dilema Realmente Porque eu me preocupo Por exemplo Com pequenos empresários Que realmente dependem Do movimento de pessoas Mas ao mesmo tempo Eu sei que isso é uma doença horrível E que a gente tem que ficar em casa E tipo Eu não me preocupo Com as grandes empresas Por exemplo Porque eles têm muito dinheiro E muitos investimentos Sabe Eu me preocupo realmente Com as pessoas Que são pequenas Então realmente É um dilema Sabe Da gente pensar Que se deve ser de casa Se não deve ser de casa Enfim É muito triste Assim né Muitas empresas Fechando Pequenas empresas Então é complicado Mas agora Tudo tá voltando ao normal A gente vai ver Muito mais pessoas na rua Os supermercados Tem Ou melhor Tu tem que usar Máscara em locais fechados Tá Então Os supermercados Por exemplo Tu não pode entrar sem máscara Só que tem muito mais gente No supermercado Hoje em dia Então a gente tem que estar sempre Com álcool em gel Tudo Pra pegar nas coisas E tal né Então Tudo tá mudando realmente Tá aumentando o número De pessoas nas ruas A gente vê Tanto movimento nos carros Eu tive que pegar o metro Alguns dias Tinham pessoas no metro Só que espaçados Tinha uma pessoa aqui E dali a dois metros Outra pessoa Então Eles tão tentando realmente Cumprir as metas E essas coisas né Enfim Nós vamos ver como é que vai ser Os próximos passos E provavelmente eu vou voltar ao trabalho Em um primeiro de junho Porque o primeiro de junho Tá previsto pra abrir mais coisas E aumentar o número de crianças Também nas creches E abrir mais empresas Abrir até shopping Né O que é importante pra mim Pro canal Porque eu sei que vocês gostam muito De ver lojas Né Mas no mesmo tempo Eu tentei me virar com o que deu Porque era importantíssimo sim Ficar em casa Se a gente podia E graças a Deus eu pude Né Passar esse tempo Me resguardando Em relação a essa doença E é isso gente Que eu queria conversar um pouquinho Com vocês Pra dar os updates Do que tá acontecendo aqui